Brincar é tão importante para a criança como trabalhar é para o adulto. E o que torna a criança ativa, criativa e lhe dá oportunidade de se relacionar com os outros é a brincadeira. E também a faz feliz. E é por isso que a criança fica muito mais propensa, quando ela está feliz, para ser bondosa, para amar, amar o próximo, ser solidária, tudo isso através da brincadeira. Porque brincando a criança desenvolve potencialidades. Ela compara, analisa, nomeia, mede, associa, calcula, classifica, compõe, conceitua, cria, deduz. Olha quantas coisas num simples gesto de brincar. E a sua sociabilidade se desenvolve através da brincadeira, porque ali ela faz amigos, ela aprende a compartilhar, a respeitar o direito do outro, as normas estabelecidas também pelo grupo, aprende a ganhar, a perder, a envolver-se em atividades apenas pelo prazer de participar. Sem visar recompensas e nem temer castigos. É por isso que o aprender brincando, ele é fundamental. E nós temos hoje o prazer de receber o professor José Luiz e a Thais também, a querida Débora. E um projeto muito interessante, eu quero que o professor Luiz, José Luiz, ele nos fale. É o Leitores de Luz. Como é que é esse projeto? Bem, é o projeto Vodir, Leitores de Luz. Vodir, meu pai, Julandir Bolina de Faria. Ele tinha três grandes amores na vida, famílias, livros e os cavalos. Olha que bacana! Os cavalos, até o nome da nossa escola é Cavalinho Branco, em homenagem a ele, que vendeu um cavalo que ele gostava muito para comprar meus primeiros livros escolares. E anos depois, quando ele nos ajudou na construção da nossa escola, minha esposa Iris, nós colocamos o nome de Cavalinho e Branco, por causa dos cabelos brancos do meu pai, que sempre nos foi uma pessoa muito amada e dedicada. E quanto aos livros, o primeiro presente que ele deu para a neta foi os livrinhos de plástico que ele levou na maternidade. E dali por diante, sempre dava livros e lia histórias para ela. E quando ela cresceu, sempre ali no convívio da escola, se tornou professora, fez o curso de letras na universidade. E aí ela quis criar um projeto de incentivo à leitura. Então chama Projeto Vodir, Leitores de Luz, em que as crianças conhecem a vida, a obra de grandes autores, estudam, têm aulas de oratória. E depois eles são levados assim de forma voluntária em orfanatos, asilos, hospitais, slim para pessoas cegas, pessoas em estado de coma e assim por diante. E o projeto crescendo assim, está tomando o Brasil todo aí gradativamente, uma coisa assim, está sendo muito bonita. Olha que coisa linda, através da brincadeira, pegar o prazer pela leitura e o prazer também de ajudar os outros. Muito interessante esse projeto. Agora, não é Marcinho ou Tequinho? Eu adorei. Depois eu vou querer participar, porque ler é uma coisa que eu gosto de fazer, viu? Isso é muito importante, porque ler junto com engatinhar, subir e descer escadas e andar a cavalo nos primeiros anos de vida são os fatores que mais multiplicam a capacidade de inteligência do ser humano. Nossa, que visão! Só coisa que eu gosto de fazer. Está vendo, querido? E também deve se treinar. E se treinar é se habituar a fazer constantemente este ato de leitura. e a gente deve começar dentro da família, como a gente sempre fala. Olha que exemplo maravilhoso nós tivemos. Diga, Marcinho. Eu queria conversar, a gente está falando aqui sempre de brincar, né? E falando muito de casa, de videogame. Sim. Mas eu queria perguntar para a doutora Débora. Sim. Se com a gente brincar no parquinho, né? Com as amigas, que a gente estava brincando de gangorra e brincar em espaços que tem muita criança, não é dentro de casa, é importante para a gente também? Com certeza. Com certeza, porque desenvolve toda a parte física, você quando está correndo com seus amigos, você está se desenvolvendo, a sua coordenação motora, você está desenvolvendo noção de espaço, está reconhecendo cores, desenvolve várias percepções, noção, várias noções que desenvolvem ali a área cerebral. Então, com certeza, a área do parquinho é muito legal para a criançada. E outra dúvida que a maioria tem é assim, eu, enquanto adulto, até onde eu devo intervir na brincadeira para melhorar alguma coisa ou para estimular? Qual seria esse tipo de atitude que o adulto poderia ter quando ele quer saber como participar ali daquela brincadeira? Então, o adulto, ele tem que ser sempre o... apesar dele gostar de participar, é legal, mas junto com uma criança, ele tem que ser um intermediador. Ele não pode resolver ali um jogo, por exemplo, pela criança. Ele tem que instigar, desenvolver, atiçar a curiosidade da criança para ela estar desenvolvendo as atividades, o jogo, estar ajudando ela a lidar socialmente com os amiguinhos, não brigar, não bater. Está intervindo ali, mas sem se envolver a ponto de atrapalhar a criatividade da criança. E é também dirigir demais, porque começa a dirigir tanto. Muitas vezes eu vejo os pais falando pelos filhos. Ao invés da criança se aproximar e falar posso brincar? Não, o pai vem e fala olha, será que ele pode brincar com você? Está perdendo uma grande oportunidade em termos sociais de fazer com que a criança desenvolva a sua iniciativa, vença o medo do desconhecido, não é verdade? Exatamente. Ô Sus, eu tenho uma pergunta para a Thaís. Pode falar. Ô Thaís, você acha que tem gente que pega o brinquedinho assim para distrair as crianças, né? Fala assim, ah, vai assistir uma televisãozinha aí, vai brincando aqui para mim fazer a comidinha ali na cozinha. Você acha certo ou errado o negócio de usar o brinquedo só para distração? Olha, só para distração eu acho muito errado. Tem que ter um porquê, não é verdade? Olha, eu jogar o videogame, assistir televisão é uma delícia. Mas desde que tenha qualidade nisso. Sim. Tem jogos de videogame muito legais, mas tem aquele que só mata. E isso não é nada legal. É, por exemplo, para assistir televisão, para assistir o programa Família em Foco, é muito importante. Maravilhoso, né? Olha a qualidade. Exatamente, é isso daí. Agora, tem aqueles que assistem televisão e depois vão brincar de fazer montinho, de judiar dos amigos, aí não é nada legal esse tipo de coisa. Então, ótimo ter falado sobre isso, porque muitas vezes, até na própria escola, a gente vê que as crianças acabam fazendo esse tipo de brincadeira, né? O montinho fazendo o famoso é cuecão, não é? Que é aquelas coisas. Que é um perigo, sim. Como deve ser o procedimento do adulto com essas brincadeiras que não são salutares? Olha, não pode deixar de forma alguma, porque machuca, isso acaba gerando confusões. Quem sofre o cuecão, depois quer fazer o cuecão. Exatamente. Ou então vira o famoso bullying. Isso. Então, assim, é muito complicado, não pode deixar. Cabe aos pais dentro de casa, policial, o que o filho está vendo? Perfeito. Tem tantas coisas de qualidade para se fazer que não precisa disso, né? E a escola, coibir. Não deixar acontecer, porque realmente vai virando uma bola de neve em que chega uma hora que perde-se o controle. Com certeza. Isso não pode acontecer. É o que a gente vê aí, uma onda de violência. Exatamente, a todo momento. Muitos que cresceram fazendo essas brincadeiras. Sem limite. Brincadeira muito e sem graça, né, Thaís? Exatamente. Machuca o colega, machuca. A Thaís está dizendo que porque ele fez em mim na semana passada, eu não posso fazer neve para de volta, é isso? Com certeza. Olha, mais uma pergunta aqui. Eu tenho mais uma pergunta para a Débora. Vamos lá. Posso fazer? Pode fazer. É o seguinte, e na escola? A gente está falando de brincar, de brincar no parquinho, tudo isso é muito legal, eu posso. Agora, na escola, é só estudar, 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 estudar. Não dá para a gente brincar um pouquinho e aprender brincando na escola? Alguns horários próprios para isso, né? É pouquinho, recrê, 10 minutos. Mas assim, os bons professores, eles conseguem colocar o lúdico em cada aprendizagem. Então, o aluno que presta mais atenção na aula é o aluno que está conseguindo enxergar ali na aprendizagem algo interessante. Ah, Débora, você falou uma coisa importante aí, viu? Tem professor que não se adaptou ainda a esse novo modelo, né? De ensinar brincando. Tem professor que é muito quadrado. Sabe, é? Vamos lá, olha para a lousa, olha para a criança. Nunca faz aquela brincadeirinha. Se você dá uma risada, ixi, é castigo na certa. Com certeza. Agora, professor José Luiz, eu gostaria que falasse um pouquinho que além da escola ser essa parte didática toda, é também um lugar para a criança brincar. Mas qual é o papel principal da escola na manutenção dessa parte lúdica da criança? Bem, se você pegar um filhote de macaco e criar como se fosse uma criança, levar para a escola, comprar lancheira, colocar uniforme, ter uma caminha, a ensinar ele, esse macaquinho, a sentar à mesa e assim por diante. Passe o tempo que for nesse processo de ensino, ele vai sempre ser um macaco. Sim. Porque o animal tem um instinto que sempre fala mais alto do que a aprendizagem. Com o ser humano é diferente, tá? Assustadoramente diferente. Se você pegar uma criança, que é o absurdo disso, né? Teoricamente. e deixar para uma família de macacos criar essa criança, o ser humano vai virar um macaco. Talvez nem antes ele vai falar, vai imitar os ruídos dos macacos. Nós não temos assim instinto. Nós somos frutos da nossa aprendizagem. Então, a criança, ela vai brincar daquilo que ela está vendo. E para a criança, o brincar, ele tem uma seriedade do aprender. É verdade. Tanto que experimente e não saborear a comidinha que a menininha fez ali na panelinha. Nossa, que decepção. Ela vai ficar brava, ela vai ficar decepcionada. Igual a mamãe futuramente, quando caprichar no almoço para o marido, para os filhos, e ninguém elogiar, agradecer a boa vontade, a novidade. Então, para a criança, aprender, ele é vital para o seu desenvolvimento. Sem dúvida. E cabe à escola que tem que ensinar, porque ele fala que na escola é duro, porque a criança tem que estudar, estudar, estudar. Realmente, a escola que a criança só fica estudando é um inferno para ela. Na escola, ela tem que estar aprendendo de uma forma alegre, divertida, descontraída, utilizando brincadeiras, utilizando desafios, porque a criança adora ser desafiada. Isso é verdade. A gente vê quanto é difícil. Naquele fio da navalha, um desafio que é muito difícil, é ficar com medo de errar. Ela não vai. Exato. Uma coisa que é muito fácil, perde a graça. Perde a graça, ela não faz. Então, é aquele desafio assim, com aquela palavrinha mágica, bom senso. Exato. E outra pergunta, quando a criança, ela erra naquela brincadeira, ela falha, como é que o adulto pode auxiliá-la a transpor aquele tipo de frustração para que ela persevere, para que ela não fique desestimulada? Por exemplo, na escola. Não testando. Ninguém gosta de ser testado. Então, você proporciona oportunidades de sucesso. Sim. Tem crianças que têm mais dificuldades no processo de aprendizagem, porque, às vezes, foi criada assim num ambiente hostil em casa, sem muita leitura, sem muita atenção. Ela fica brincando com esse brincadinho, liga a televisão e esquece. Então, essa criança, quando começa a participar do grupo de aprendizagem, com a escola, tem que seriedade, ela encontra mais dificuldades. Então, a gente tem que proporcionar à criança e aos filhos oportunidades de saborear o sucesso para receber um elogio e fazer um acerto. nem que seja um concurso de quem consegue dar uma cuspida mais longe, já que ele não consegue ter um desempenho maior na matemática, assim por diante. O Teco é que adora fazer essas coisas, não é verdade, Teco? Esse projeto Leitores de Luz, por exemplo, quando a criança vai e tem dificuldade da leitura, mas a gente dá aquele estímulo para que ela faça uma leitura para um velhinho no asilo, porque na realidade ele está pouco ligando pelo que está ouvindo. O que está sendo maravilhoso para ele é a presença daquela criança dedicar um tempo a ele. Ele curtia aquele netinho que por um motivo ou outro ele não teve oportunidade. Então, quando a criança lê, mesmo que ela cometa alguns erros e recebe um elogio, um beijo, um afago, falam dela na televisão ou saem no jornal ou alguma coisa, no dia seguinte ela está propensa querer aprender mais, ela pede mais leituras para o professor e assim por diante. É não punir pelo erro para que ela não sinta medo de errar. Com certeza. E sempre, mesmo dentro do erro, mostre que valeu a pena a tentativa, que você gostou daquela parte do desempenho dela que sempre tem alguma coisa que dá para se aproveitar. Olha, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês. Meu querido professor José Luiz, minha querida Débora e Thais, muito obrigada por vocês terem vindo dando realmente essa oportunidade para todos nós da gente aprender o quanto é importante brincar. Você gostou dessa entrevista? Quer assistir de novo? Ah, é simples? Você acessa o nosso site www.paulinas.org.br e também você pode mandar sugestões para a gente de pautas, as suas dúvidas, opiniões. É muito simples. Você pode entrar em contato do nosso programa aqui Família em Foco pelo e-mail paulinastv arroba paulinas.com.br Agora eu vou rapidinho para o intervalo. Vou ensinar ali o Marcinho e o Teco a aprenderem a brincar de uma maneira maravilhosa aprendendo sempre. Aprendendo brincando. Olha que delícia. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já. Tchau.